Você me vira a cabeça Me tira do céu Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sinto o voo e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços E é só você chamar Por que eu vou? Por que você não vai embora de Deus? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa vir pro teu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Sempre o seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços E é só você chamar Por que você chamar Por que você não vai embora de Deus? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você chamar 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 Pra ter alguém, que nem sempre é seu desmor, um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar loucar com você Só pra ter alguém, que nem sempre é seu desmor, um segundo de amor Amém